Fala galera, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Bookster no YouTube e hoje vamos falar de um livro que eu amei e me arrependi de não ter lido antes que é o Alto da Compadecida do Ariano Suassuna, um clássico da literatura brasileira mas antes a gente fala sobre ele, não se esqueça de se inscrever aqui no canal deixar seu joinha, depois deixar seu comentário sobre o livro e sobre o vídeo Bom, Alto da Compadecida, pra quem nunca leu, ele é muito conhecido no Brasil lógico, a obra é muito conhecida, mas eu acho que ele ficou ainda mais conhecido por conta do filme, que eu acho que foi lançado já há alguns bons anos mas que eu vi algumas vezes e lembro de ter gostado muito porque mistura um pouco um cenário de sertão brasileiro com críticas sociais, críticas à religião ao que a gente entende de cidadão do bem, cidadão não bem que é um tema também bem atual e que a gente precisa sempre refletir sobre isso e no caso do livro, eu nunca tinha parado muito pra ler porque eu já pensei, ah, já assistiu o filme, né? e isso, o pior erro que eu faço é não ter vontade de ler um livro porque eu já assisti o filme, porque o livro é sempre muito melhor e eu sei disso, mas é um erro que eu cometo mas tô tentando reparar isso e foi justamente assim que eu tive vontade e peguei pra ler O Alto da Compadecida, que é uma peça, né? teatral, ela foi publicada pela primeira vez em 1955 e encenada pela primeira vez em 1956, tá? e ela, como ela, eu não tenho muito costume, né? eu acho que até quem já me segue há um tempo sabe que eu não tenho o costume de ler peça e isso realmente é uma tristeza, porque, por exemplo, eu li essa e eu li essa, e amei, amei é um estilo diferente, mas a gente se acostuma rápido, né? a gente tá acostumado a ler tanto texto em prosa, né? narrativas, a gente acha que não vai se acostumar a ler uma peça que vai ser muito estranho, mas não, acostuma rápido e essa é uma peça, assim, muito tranquila de ler engraçadíssima sabe aquele, é um humor que eu gosto muito que é aquele humor meio ácido, né? que tem por trás dele críticas sociais então, eu me identifiquei, assim, bastante com alguns pensamentos do próprio autor e essa edição aqui da Nova Fronteira tá bem legal ela é ilustrada, né? então você vê aqui né? você vê trajes e figuras típicas do sertão e aí, o que vai tratar, pra quem não se lembra da história é basicamente, vai ter uma... no começo do livro tem umas discussões aí entre os membros da igreja de uma cidade pequenininha e pobre, né? do sertão brasileiro do nordeste vai ter um encontro também entre, vamos dizer assim o burguês, o comerciante que tem mais dinheiro e a classe mais pobre, realmente que é, a gente vê pelo personagem principal que é o João Grilo e também o amigo dele, o Chicó e, mas o João Grilo, ele é de uma safadeza, assim e, sabe aquele cara inteligente que consegue dobrar todo mundo e é isso que ele vai fazendo e aí, por um acontecimento a galera morre e aí, eles vão pro purgatório decidir quem vai e quem não vai pro inferno e aí, essa é a cena mais legal que é a cena desse julgamento então, vai estar Jesus vai estar o diabo e aí, meio que o João Grilo ele vai intermediar as discussões de quem deve ir e quem não deve ir pro inferno é muito, muito interessante porque vai, né? acho que trazer aí despertar a reflexão sobre, né? as mensagens e a instituição e igreja, né? o que realmente é algo qual a diferença, né? da essência que não é, talvez administrada, né? pelos homens, hoje em dia e da instituição e como as pessoas que estão naquela instituição não quer dizer que elas são santas nem nada, né? e que muitas vezes fazem coisas pelos próprios interesses e, na verdade, pessoas, né? comuns, né? cidadãos comuns podem ser muito mais santos podem ajudar muito mais do que, né? por exemplo, um padre algo do tipo e aí, não fazendo nenhuma crítica mas são é uma forma de do próprio autor fazer sim essa crítica à instituição também vai ter discussões que envolvem tanto a questão de racismo de questão da mulher, né? de qual o papel da mulher na sociedade por meio dos diálogos e por ser uma peça teatral os diálogos são realmente o forte e o que acaba conduzindo aqui toda a narrativa mas eu quis fazer esse vídeo realmente pra vocês não deixarem de ler esse livro e eu sei que ele faz parte de uma trilogia que já tem a sequência dele que eu quero ler que também falam que é tão bom quanto que como não foi transformado em adaptado pro cinema não ficou tão conhecido mas eu já tô louco pra ler outros livros do Suassuna ele tem romance também a Nova Fronteira me enviou então realmente não vou parar por aqui e espero que vocês também se deem a chance de ler esse livro incrível é isso pessoal espero que tenham gostado aqui dessa resenha e aguardo vocês no próximo vídeo Tchau